Abertura Abertura Alte Alte Tem Homem Chegou, chegou! O que é isso? Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Isso, Pietro Ok! Calma João, deixa ele depois! Vamos Guilherme, foi antecipar a corrida! Vamos Tomás! Vocês estão andando para trás? Ela não pode quicar! Matheus, você está indo para lá, não pode! Você não vai ficar! Vamos! Segura aqui! Segura aqui! Vê quanto tem aí! Quanto tem? Ai, p****, p****! Vai! Tira! 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 Obrigado.